E aí Bom dia. Oi, bom dia. Quer que eu smoke aqui? Jet. Prisioneiro não, prisão não. Sem carga. Beleza. Sem carga. Granada! Fico no meio. Vários inimigos meio. Papai, hein? Entendeu? Tava sem vida. Viper B. Caça um índio. Último inferno. Boa, boa. Estão na defensiva. Você tá cara de novo? Eu tava fazendo live? Outra. Fico no meio. A Naga! Recarregando. A Seijo tá meio ali, mano. Pike no chão, meio. Tem que ir comigo? Pike tá comigo. Revelando o arco. Encontra. Menos 30, mano. Errei tudo, né? Restam 30 segundos. Restam 10 segundos. Vai guardar aquela arma horrível, cara. Meu Deus. Arcos e flechas são anti-quatro. Ai, o Cyper. Alô. Agora eu não vou aparecer mais meio, não. Porque provavelmente os cara vai estar mirados. Aparece não. Espedes na... Estão tudo aqui. Aqui no ar. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Granada! Vai lá, vai lá no arco. Inimigo marcado. Inimigo morto. Spike plantada. Vem ver como que eu não vi. Vem aqui, ó. Revelando o arco. Estão aqui. Outro jogador vivo. Perdi meu pé. Pegaram o pé lá em cima, ó. Ah! Já é timeira, cara. Agora é eco é... Tem cá. Granada! Bateu o couro do balso aqui. Bateu. Tem mais. Cobertura. Acho que eles vão entrar, não. Acho que vão virar. Perdendo. Resta um inimigo. Resta um 30 segundos. Vem jogar OP no chão. Tá plantando. Spike plantado. Rescaração. Descaração. Seu Ostrom. Decaração. Não. Cap de arma, saiu. De arma, saiu. Granada! Vai aparecer agora. Pegaram a orb. Excluir. Jets. Pelo amor de deus, Jets. Cezaração. Jets, o Jets, o Jets. Quebra não, deixa ela, só esperar, pô, ela não plantou, pega meu pneu aí ô Sova, jardim. Bora bater mais! Granada! Quem aqui? Resta um ínimo. Granada! Tá meio aqui ó, Jet, volta pra trás Jet. Aí não Jet, tá meio. Porra, dei 120 mil, mano. Resta um 30 segundos. Resta um 10 segundos. Estão falando que a Viper tá trolando, mas aqui o Joy deles tá 0 barra 5. Bombinho já foi. Recarregando. Da nada! Spike no chão, B. Resta um ínimo. É isso aí Cypher. Comprou o jogo só pra você? Avançou o Joy. Entenderam? Não Cypher, com a assistência de mim. Só eu e você agora. Granada! Que que foi, que que foi? Tô com o que? Spike no chão, B. Esse é o meu mundo! Spike plantada! Lá vai carga! Lá vai carga! Lá vai carga! Engenharia rotou! Último jogador vivo! Puta que vai! Olha só! Arme acertou. Na cacada! Que que eu escolhe o meio? Vai alguém lá na arma? Tá, eu vou pra aí. Eu vou pra aí. Vou... Vou ficar olhando o quadrado. Pega esse! Granada! Olha esse! Tô metendo a B. A. Tô metendo a A. 100k. Spike no chão. Tchau! Granada! Massa! Que que que? Sai! Cara de frente aqui, ó. Se prepara! Eu quase que peguei, mano. É porque eu tinha trocado de arma na hora, mano. Que ele apareceu aí e matou o Cypher. Não é vergonhoso? Bastante. É bastante vergonhoso. Só pra abrir porta. Pega! Chegou, Reg! Lá vai cá! Corre! Corre! 57 já pontei de... Sei exatamente onde você está. Spike plantada! Localizando! Estão aqui! Estão aqui! O inimigo do arco! No arco! No arco! Até mais! Opa! Oitenta na seis! Ju! Uma mesa! Último jogador vivo! Você não matarás! Como é que não pegou? Pelo menos ninguém pegou a OP. Tem que começar a administrar o Dindin, hein? Só eu e você agora! Ai, tô! Ai, tô! Que isso? Ai, morri, caralho! Tem a pé! A pé tá aí do seu! Vem cá! Escoqueando visão! Relaxa! Inimigo no meio! Restam trinta segundos! Cuidado! Achei! Onde estão escondidos? Cuidado! Inimigo no ar! Esse doeu! Spike plantado! Restam no inimigo! Tá aqui jardim, tá aqui jardim! Ajuda! Spike desarmada! Eu me dei ali, cara! Eu falei que eu tô doidinho pra mapa útil! Última rodada deste tempo! A gente perde medo! Agora foi esse... Foi você, rapaz! Ah, é isso aí, gente! Fala aí! Vamo ali, mano! Eu tô aqui com ti! Não é nada! Já fecharam o portão! Recarregando! Tô voltando! Tô voltando! Quase! Aí! Spike plantado! Esse é o meu mundo! Ultimate Pronto! Casta 1 e 1! Onde estão escondidos? Último jogador vivo! Seia! Saiba, saiba, saiba! Vira agora! Que que é a divisão? Aí sim! Troca de lado! Porque somos os melhores! Esqueça! Não! Pode ficar aí! Pode ficar aí! A gente só vai pegar a visão! Montanha! Granada! Mercado provavelmente vai ter! Resta 1 inimigo! Caraca, ele errou a porta! Caraca! Eu tô forte que é de pé! Caraca, ele tinha errado a... Ele tinha errado a porta, bicho! Ele tinha errado a porta, bicho! Que isso! Spike aqui! Tocante! 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 Desistiu! Bora do churro! Ok! Eu vou esmocar ali a entrada da árvore! Pega ele! Granada! Vixe, quase que é bom! Resta 1 inimigo! Resta 1 inimigo! Resta 1 inimigo! Match point! Mais preciso de entrega! Superei a Spike! Uh! Vem contra! Lá vai cá! Lá vai cá! Inimigo não manda o defensor! Granada! Resta 1 inimigo! Bom dia da pô! Spike! Ah, mano! Vitória dos ataqueiros! Vamos para! Vitória! Em várias... Tocante!